Olá, meus amores! Estamos de volta agora com a disciplina de matemática. Hoje nós iremos trabalhar no livro de caligrafia, as páginas 102 e 103. Iremos trabalhar a quantidade correspondente a cada numeral e também iremos rever os numerais de 0 a 10. Agora a proibonética é que você represente com a sua mãozinha, usando seus dedinhos, o numeral 2. Manda uma foto para a pro. Isso mesmo! Agora a pro vai desenhar a quantidade que representa o numeral 2 em estrelas. Uma, duas. Agora, utilizando a sua mãozinha, eu quero que você represente a quantidade correspondente ao numeral 5. A professora Ivonete vai representar desenhando bolinhas. Conte com ela! Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, junto com a proibonete, eu quero que você aí, via online, represente com as suas mãozinhas o numeral 10. Mostre a quantidade de dedinhos correspondente. É isso mesmo! Você é nota 10. Você vai realizar essa atividade com muito capricho. Deixe a preguicinha de lado. Afinal, já é sexta-feira. Já está próximo ao final de semana e você vai descansar. Um forte abraço!